Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do nosso canal Adalto Jogos Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva, todo dia tem vídeo aqui no canal Adalto Jogos Deixa eu continuar aqui, uai, vocês viram que deu um bug aqui né Deixa eu continuar aqui, fazendo os nossos trabalhos, os nossos jobs Porque a gente precisa aumentar esse nosso hotel aqui na parte de baixo tá Vamos lá, pegar a PAC, hoje tem muito trabalho pra fazer, já quero fazer logo aqui ó Adiantar os trabalhos Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva em todo dia 10 horas da manhã É um vídeo novo de Minecraft e nossos vídeos são todos continuação um do outro Tudo que a gente faz aqui nesse nosso mundo aqui do Minecraft, a gente faz aqui nos vídeos Ahn... Opa Aí, aqui 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 tudo vai ser quarto, ó, aqui já tem até caminhas Ali tá com partezinha de cima É que na verdade tinha que deixar uma escadinha né, pra subir Muita coisa aqui Fecha isso aqui, fecha isso aqui, fecha isso daqui Aí Errei Errei o pulo Errei o cálculo do pulo na verdade Agora vamos pegar Essas picaretas aqui Tem algumas picaretas já meio podre E vamos acabar com essas pedras aqui embaixo tudo Vamos lá Olha, achamos carvão A gente vai pegar esses minérios aí diferentes Olha os village Bem escuro aqui, hein Perdi uma picareta Tem outra aqui já meio podre também Olha, tá ficando de noite Deixa ficar de noite, que é até bom que eu vejo que se as tochas estão iluminando na quantidade certa É um teste meio arriscado, né Mas é uma forma da gente descobrir Se não vai nascer monstros Acho que não vai nascer não Opa, gente Sério que é só isso de pedra que temos? Estamos bem, estão demais aqui Última picareta Será que essa picareta vai dar para quebrar isso tudo? Ou ela vai quebrar antes? Massa Isso aí Aí Até que foi mais rápido do que eu imaginava Deixa eu só ver como que está o clima aqui fora Aqui, ó Eita Tudo para ter monstros aqui Eita, um zumbi ali Eita, não Você não vem aqui, não Calma aí Zumbis Vários zumbis aqui Vamos lutar contra eles Calma aí Pega, cadê? Eu tenho que ter espada Aí, aí Sobe, 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 sobe Venham Venham aqui Podem entrar Tem golem Cadê o meu golem? Aqui, golem Me ajuda aqui Aí, golem Tem outro Aí Cadê o outro? Tinha mais um por aqui Deixa eu pegar essas carnes podres aqui Aqui, mais um Vai lá, golem Aí Sensacional É assim que tem que ser Deixa eu dormir Deixa eu dormir Eita, um zumbi aqui embaixo Como assim? Eu vou matar ele na pá Não tem o que fazer Eita Eita, perdi a pá Calma aí, corre aqui Adalto, corre aqui Corre aqui, corre aqui Cadê? Aqui Machado Aí Cadê? Cadê a cama aqui Pra dormir? Dormir aqui Licença, hein? Ponto de renascimento Foi definido Aí, agora Aí Toda claridade Deixa eu Só marcar aqui Outro quarto Um, dois Tá certo isso? Eita, aranha Eita, aranha Tá me atacando por quê? Eita Eita Ela tá conseguindo me atacar Eita Bati no Bati no Bati no Villager Desculpa Esse Entrou na frente da aranha também Gente Por que que a aranha Entrou aqui? Meu Deus do céu É porque eu tenho que fechar Essa parte toda aqui ainda Esse Tá me atrapalhando Você aqui, hein? Você é fazendeiro Tá de dia Vai lá fora trabalhar Para de me atrapalhar Olha isso Cara, você tá aqui Onde que eu tô querendo mexer Pronto Olha aí Fica me olhando aqui Ainda fica reclamando Das coisas que eu faço Tá olhando E tá reclamando Dos meus trabalhos É aqui É isso aqui mesmo Você fecha aqui Ai, vai ficar lindo Isso aqui tudo Se ficar do jeito Que eu tô imaginando Isso aqui tudo Vai ficar sensacional Eu tenho que fazer Vidro pra caramba Pra fazer da maneira Que eu tô querendo Fazer isso daqui Vai ser um pouquinho difícil Vai ser um pouquinho difícil Mas vai ficar bom Tem que fazer muito vidro Isso sim Olha uns peixes Olha uns peixes diferentes Ali Tem mais terra? Não Acabou as terras Tudo Tem bastante cenoura aqui Eu vou fazer o seguinte Ah, já que eu tô com pouco nível E a gente vai precisar logo mais Lá buscar animais Eu vou reproduzir meus animais Deixa eu lá Na minha plantação Deixa eu lá Na minha plantação Aqui, ó Tem que dar uma volta aqui Ah, vou pegar essas tochas Aqui também Que aqui já não faz sentido Iluminar aqui fora Deixa dar monstro aqui Não tem problema Cadê? Eu não tô conseguindo pegar as tochas Porque Quero nenhuma tocha Aqui fora Deixa ficar escuro Não tem problema Isso aqui é coisa do Enderman Uma carne podre aqui Nossa, o negócio é que eu não tô mais com espaço Eu vou ter que guardar Ter que lá em cima Primeiro guardar Esse monte de pedregulho Que eu tenho aqui Vamos guardar Vamos andar pulando Que a gente anda mais rápido Quando a gente anda pulando Muito tempo que a gente não volta Pra nossa casa, né? Tem gente comentando isso aí Muito tempo que eu não volto Pra minha casa Teria que voltar Não é que teria que voltar Talvez seria interessante voltar Não é que tem que O que é isso? Olha que lindo O Golem tá com uma Uma florzinha Deixa eu guardar aqui algumas coisas Pedregulho, pedregulho, pedregulho Pedregulho Muitos pedregulhos, inclusive Linhas Aqui tem florzinha Negócio Aqui tem carne podre Aqui tem bastante diorito Deixa eles aqui Tenho bastante pá Essas fás aqui são Opa, não Pá, deixa ali embaixo Ah, eu tenho uma espada Aqui eu lutei Lutei lá com um negócio Que nem precisava Vamos guardar aqui Granito Andesito Mais andesito Esse pedregulho Deixa aqui Deixa eu pegar o osso Deixar o osso não Flecha na verdade Deixa a flecha aqui Se precisar qualquer coisa Eu Isso aí Se precisar Eu faço isso Ah, eu vou levar um dano aqui Gente Deixa eu levar um daninho Eu podia ter Uma água aqui Dentro desse balde Se eu tivesse uma água aqui Eu não levaria tanto dano Aqui Mas não tem problema não Deixa eu pegar a água Vou ficar com ela aqui Agora o que eu vou pegar Pegar a cenoura Vou pegar a cenoura Porque a cenoura A gente replanta E ela reproduz bem os porcos Plantou, plantou, plantou Aqui também Tudo plantadinho Tudo plantadinho Ai, não Eu esqueci Que eu não posso Pular aqui em cima Ai, eu tenho Ainda bem que eu tenho Isso aqui Ai Não pode pular Aqui em cima Lembre-se Sempre disso Aqui onde que tem Diorito pra caramba Também, ó Vou pegar depois Será que já tá bom? Tem muita já Tem muita cenoura Pegar mais não Agora mais Pegar uns triguinhos Semente de trigo Aí eu peguei isso aqui Vamos plantar Semente de trigo Eu plantei e peguei Meu Deus Mais O trigo Ele é bom Para as ovelhas E para as vacas Tá tudo preenchido Tudo plantado Acho que tá Vamos aqui agora Brasil Vamos lá Vamos lá nos meus animais Vamos lá Já comi a costeleta Agora bora reproduzir A galera Nossa, o negócio Que é tanto animal Que chegar lá perto Já começa até a travar Nossa, a gente tem Muita areia Para pegar aqui ainda Tem muita terra Tem muita terra aqui também Para nivelar ainda Ó, já começou a travar já Até cair aqui Que isso, gente Valeu Vacilando aqui Calma, já tô Ouvindo as galinhas loucas Nossa senhora Olha aqui A galera toda solta Aqui Eu vou acabar Com essas galinhas Toda aqui Eu vou acabar Com essa galera Toda aqui Vem pra cá Vocês Eu tenho que acabar Com vocês Tudo Já sei O que eu vou fazer Com essas galinhas Aqui Deixa eu vir aqui 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 Aqui, ó Eu tenho que chamar Elas todas Para vir pra cá Venha Isso aí Deixa elas cair Aqui dentro Aí eu vou ter Que fazer aqui Eu vou ter que cair Aqui dentro Venham todas Ixi Tá ficando de noite Brasil Vamos Isso Venham mais Eu tenho que Não consigo Não pode acontecer Esse monte de galinha Aqui no meio do caminho Agora eu preciso Sair daqui Pronto Deixa aquele buraco ali Qualquer coisa Elas caem lá Eu vou ter que Voltar pra casa Tem que dormir Olha que escuro Que tá pra cá Aí Dano Sem pular Aqui Ó Que que é isso Que eu fiz errado Acho que são os próprios Ah não Isso aqui não fui eu não Que fiz Isso aqui são os próprios Villagers Que ficam vacilando Aqui nos Nos terrenos deles Vocês não querem dormir Eu vou dormir No meu quarto Maravilhoso Vocês ficam tudo aí Vocês ficam tudo aí Sem problema nenhum Cadê? Acho que tem duas pessoas Já Vocês doidos Querendo no meu quarto Né? Vão não Esse quarto aqui É meu Meu quarto Vamos lá Reproduzir os animais Eu posso fazer uma ponte Aqui de cima Até lá na parte dos animais Posso pensar nisso Tô ouvindo os zumbis morrendo Ó uma caveira ali Ah eu vou usar isso daqui Onde que tem uma caveira Ali ó Aê Pega flechas e ossos E pontinhos de nível Vamos ver pra qual nível A gente vai A gente tá no nível 8 Vamos ver pra qual nível A gente vai agora Vai chegando pra cá Já vai Começando a Travar o jogo De tanta Tanta galinha Tanto animal Que a gente tem aqui Então por isso Eu não vou multiplicar As galinhas Eu vou pegar Essas galinhas aqui Eu vou trazer pra cá Venham Venham todas Venham Venham Isso Isso aí Acho que acabaram já As galinhas aqui Pronto Aí tem isso daqui Que tá fora do lugar Também Isso aí Quero ninguém fora do lugar Todo mundo aqui Num lugarzinho Bonitinho É assim que tem que ser Desculpem meus animais Mas é assim que tem que ser Nossa senhora Que difícil Entrar aqui Nessa parte dos porcos Vamos lá Cenouras Vamos lá Reproduzindo Todos vocês Nossa Muito porco Gente Muito porco Próxima vez Que eu vier aqui Já vai ser pra Fazer bifes Vamos lá Já dei um pack Já de cenoura 64 cenouras Vamos pra mais um pack Mais um pack De cenouras Mais um pack Sete Três Dois Um foi Nível dezesseis Já Só não posso morrer De novo Gratuitamente Olha quantos porcos Opa Acabei comendo Uma cenoura Caramba Vamos lá Toma 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 Todo mundo Com corações Todo mundo Com corações Olha a quantidade De porcos Perdemos o controle Tá ficando Eu já aumentei Esse espaço E agora já tá Ficando pequeno Nível dezoito Será que eu peguei Todas as bolinhas Não Aqui tem um monte De bolinha Nível dezoito Nível dezenove Acho que eu já peguei Todas as bolinhas Ai Três Dois Uma Foi Deixa eu sair daqui Agora Só eu hein Pode vir ninguém aqui não Comigo Agora Vamos pegar Trigos E vamos Nas vacas As vacas Ainda tem pouca Vaca Vamos vaca Corações 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 Para vocês Todas Fiquem Apaixonadas Mais um Pack Ah não Nem foi um pack Completo Eu vou ter que aumentar bem Essa parte dos animais Bem lá pra trás Tá Preciso aumentar bem Nível 21 Hein Vai Tá Acabando 17 16 Trigos Bora gente Bora gente Bora 13 Trigos 12 Já não tem mais vaca Pra ficar apaixonada Ah mas aí agora Acabei com todo meu trigo Não tenho como reproduzir As ovelhas Deixa Tem problema nenhum Não tem problema Nenhum Tô com fome Vamos comer uma cenourinha Nossa Preciso sair daqui Preciso sair daqui Muito barulho Preciso ir embora Ai Deixa lá Minhas ovelhas Deixa elas pra lá Aqui tá Todo travado Ó Tem até uma lã Aqui Ah tá Porque eu matei Um Deixa eu fazer o seguinte Olha No Olha a quantidade De porcos Perdemos o controle Total Da quantidade De porcos Tem problema Não Deixa eu ir embora Daqui Tem picareta Tem Vambora daqui A gente tem que vir aqui Só pra matar Os animais Ou Ou pra gente Aumentar essa área Ó Tem uma carne podre Aqui Lembra que aqui A gente ficava ouvindo Os barulhos Gente Eu ficava sempre Ouvindo os barulhos Aqui De monstro E aí Sempre ficava com medo Tem alguma caverna Por aqui No meio desse negócio Com o tempo A gente vai descobrir Ó Esses que são Os meus villagers Fazendeiros Que eles vão dormir No hotel Ali de baixo No próximo vídeo A gente continua Então Nossa saga Galera Na descrição Do vídeo Tem a playlist Pra vocês assistirem Todos os nossos vídeos De Minecraft Tá Toda a nossa saga De Minecraft Que tem muita coisa Tem muita coisa Tem muito vídeo Deixa eu ficar aqui Dentro do meu quarto Meu teto de lava Tempo que eu não vejo Meu teto de lava Aí tá aqui Meu quarto maravilhoso Com um quadrinho aqui Ó Lindo Beijos Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau, tchau.